O catarinense Pedro Barros conquistou a etapa do Mundial de Skate disputada nesse domingo no Rio de Janeiro. Com a vitória, ele se tornou um forte candidato ao quinto título na competição. Uma final que reuniu oito dos melhores skatistas do mundo, quatro estrangeiros e quatro brasileiros. Manobras que levaram o público ao delírio. Como já disseram, é uma das melhores pistas do Brasil. Arrasou, show de bola. Sobre quatro rodinhas, dois americanos conquistaram o pódio. Alex Sorgente, de 16 anos, ficou em segundo lugar. E em terceiro, Josh Rodrigues estava bem animado. O Parque de Madureira foi inaugurado em 2012 e desde então vem atraindo grandes eventos e os melhores skatistas do mundo. Mas nessa disputa entre estrangeiros e brasileiros, o Brasil levou o melhor com Pedro Barros. Catarinense de apenas 18 anos, Pedro é tetracampeão mundial na modalidade e segue em busca do quinto título na competição. Ganhar foi a consequência de uma ótima semana e agora rumo ao Austrália, Nova Zelândia. O maior foco não vai ser campeão mundial, mas sim me divertir, evoluir meu skate. E com certeza nessa etapa eu já evoluí bastante e me diverti muito. Então eu quero continuar com essa mesma pegada.